A modelo Markele Oliveira, de família humilde da cidade de Licínia, vem se destacando nas passarelas pelo Brasil. E esta semana passou por Cama do Rio Claro, participou do programa Papo Legal da Onda Sul e falou um pouco do seu trabalho. Ela tem 25 anos, Markele de Oliveira, aqui da vizinha cidade de Licínia, musa da Gaviões da Fiel e muitos trabalhos pelo Brasil. Esse mês, obrigado pela sua presença aqui na nossa cidade. Muito obrigada, gente. É uma honra. Abre a gente sobre os seus trabalhos. Meus trabalhos? Eu trabalho muito com publicidade. Faço muito trabalho com televisão, faço muitos comerciais, trabalho como modelo fitness. E agora que a minha carreira está alavancando, e para quem quiser me seguir, seguir os meus trabalhos, muitas dicas de dieta, treino, meu Instagram é Markele Oliveira, para quem quiser seguir. E é isso aí. Passagens pela Gavião da Fiel e X9. Então, em 2015 eu recebi o convite da X9 Polistana. Fiquei muito feliz. 2016, Tucuruvi. E esse ano, 2017, eu recebi o convite para ser musa destaque da Gaviões da Fiel. Eu fiquei muito feliz. Eu vim representando a riqueza na avenida. Vim no chão destaque, puxando o carro 4. Para quem assistiu, sabe que a Gaviões está com bastante energia, bastante força, está bem forte. Representar a Licínia. Satisfação para o pessoal de Licínia. E Licínia, para mim, foi uma honra muito grande receber o convite. Eu recebi o convite para ser a rainha do carnaval. Eu venho puxando todos os blocos, são oito blocos. Será hoje às 10 da noite, para quem quiser assistir, o pessoal minerada de plantão. E é uma honra. Eu irei vindo representando na avenida como anjo, que é para representar justamente a paz, prosperidade da minha cidade, de Minas Gerais, como tem muita violência e tudo mais. Vai estar lindo, vale a pena conferir. Trabalhos como modelo pelo Brasil. Então, agora que minha carreira está alavancando, estão surgindo muitos trabalhos. Estou custando a dar conta dos convites. Muita correria. Trabalho com uma equipe, meus assessores, meu produtor. Todo mundo cansa bastante. Todo mundo corre junto comigo. E está ótimo, maravilhoso. Além dos trabalhos como modelo, em 2015, Markelly desfilou em quatro escolas diferentes em São Paulo como destaque, o que vem rendendo bons frutos do seu trabalho como profissional.